Bora sortear o último inscrito da live de hoje. Hoje teve sorteio, hein? Chumiseira! 50 reais, cupom SORT, 50... 50 reais, 50 dólares, cupom SORT vira 70 dólares. Vai fazer um profitezinho naquele jeitão. Por que o primeiro sempre beita? E o segundo beita também? É, minha cidade fica literalmente entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tipo, se eu quero ir pro Rio de Janeiro é 3 horas. Pra, tipo, chegar, descer a Serra das Araras, tudo certinho. São Paulo é literalmente 3 horas pra eu passar da Marginal Tietê. Tipo, eu entrei na Marginal Tietê. 3 horas. É, tipo, 3 horas pra qualquer canto. Guarulhos dá 2 horinhas e 20 pra Guarulhos. Você ainda tá com a Land Rover? Só montou. Inclusive, preciso fazer a revisão dela. Já digita menos da Sky no chat. Só andar 2 mil quilômetros e vender. Mas não é muito bem assim, velho. Eu ainda tenho... Inclusive, clã... Mais uma coisa aí que eu sou grato pra caralho. Vocês mudaram minha vida, vocês sabem disso. É, faltam apenas 2 parcelas do financiamento pra quitar meu carro, velho. Tamo junto, meus lindos. Ó, só mais 2zinha já tá quitado. Zerado, velho. Nesse mês que vem e o próximo. Esse mês eu já paguei. 2 de quantos, Saulão? 12k. 12k. Tipo, eu já poderia ter quitado. Mas o desconto que eles estão dando pra quitar é uma desvalorização... É uma descapitalização desnecessária, né, velho. É um desconto de 150 reais pra eu pagar 24 mil na lata. Ou eu pago 2 de 12. Falei, ah, pelo amor de Deus. Ai, que beitada. Tu parcelou em quantas vezes, Saulão? 24. Só que eu fui abatendo os meses que foi indo melhor. Paga, porra! Pode colocar a história do carro aí no vídeo, editor. Que eu sei que eu fiquei falando no meio do bagulho. Não tem importância não. Pode colocar a história do carro aí que é pra galera do YouTube também saber que eu amo vocês todos. Carro, falta só duas pra quitar. Amo vocês, meus lindos. E é por isso que eu faço tudo isso por vocês. Sorteios a milhão. Pô, na moral, já falei aqui, repito. Mais de 60% do que eu ganho volta pra vocês. Vocês dão essa moral gigantesca de entrar aqui no CSGONETE, usar o cupom SORT, 40%. Mais de 60% do que eu ganho volta em formato de sorteios. Sorteios mensais, sorteios relâmpagos. Essa luvinha é linda, tá? 572 reais, velho. Depositamos. 50 doll aqui pro inscrito. 50 doll. 50 já virou 572. Claro, depositando usando o cupom SORT no CSGONETE, você participa dos sorteios relâmpagos. Na live de hoje, olha a quantidade de sorteio relâmpago. Falcon Case Hartnett, Bowie Autotronica, Motoglou School Mind, uma USP Neonord Revesgueio e o sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alps Fade mais cinco facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGONETE usando o cupom SORT. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Pra cima, velho, pra cima. E agora vamos em busca de outra faca aqui com esses 20 doll. Vamos ver se não vira, né, clã? Se não virar também, não tem importância. Mas se virar, melhor ainda, né? Ai, velho. Muita gente acha que esse bagulho de tipo, pô, o Salon fala que, pô, devolve a grana, vou cobrar do streamer tal dele também fazer sorteio. Não existe isso, não, clã. Não existe isso, não. Cada um retribui o chat da maneira que prefere. Tem gente que retribui em puro conteúdo lindo, maravilhoso. Tem gente que retribui com lojinha. Tem gente que retribui da maneira que ele quer retribuir, velho. Então não existe esse bagulho de cobrança. Ai, eu achei que ia apagar, velho. Juro pra vocês que eu gelei por um segundinho. Achei que ia apagar a faquinha também. Porra, se vier essa faquinha aqui também, hein? Que lucro absurdo. Me beita que eu gosto. Beita, beita mesmo. Beita mesmo. É bom beitar, né? Beitar que é o bom. Beita, beita mais. Beita mais. Ai, meu Deus. Beita e beita. Ai, clã, mas tá bom demais. Pegamos uma luvinha God pra ele, mano. Quando eu falo luvinha God, é uma luvinha God mesmo, tá? Essa luvinha é muito linda. Eu vou mostrar lá dentro do CS pra vocês verem o quão bonita essa luva é. Eu sou suspeito pra falar porque eu sou muito fã das faixas. A famosa hand wraps. Eu sou muito fã da hand wraps. Então eu sou um pouco suspeito pra falar que essa luva é bonita ou não. Eu vou gostar de qualquer jeito. Mas, pô, é diferenciada, é diferenciada, velho. E a gente vem aqui, ó, dois dólar. A gente tem um último tiro na faca. Vai que... Ai, tá bom demais, tá bom demais. Vamos ver a luvinha que a gente ganhou pro inscrito lá dentro do jogo agora. CSGO.net, cupom sorte. 50 dólar virou 600 reais praticamente, né? Vamos ver a luvinha dele. Olha só, mano. Eu gosto de hand wraps. Eu acho que, tipo, é a luva que é mais diferente da default possível, tá ligado? E as outras luvas, assim, todas elas meio que, né? Eu gosto bastante. Pra mim, digo e repito, hand wraps é o modelo de luva que eu, Saulo, mais gosto. Aí você me pergunta, pô, Saulão, mas por que que você... Ai, a faca que eu vou sortear pro chat aqui, ó. Ai, Saulão, por que que você não usa luvas faixas, né? Eu já expliquei na live isso. Eu gosto de usar luva branca por um motivo. Eu não tenho cor de inventário definido no meu inventário. Então eu não tenho inventário vermelho de um lado, azul do outro. Eu uso, ao mesmo tempo que eu uso uma P250 azul, eu tô usando uma faca vermelha. Então se eu usar uma luva vermelha com a minha P250 azul, tá ligado? E essa é uma P250 que eu não abro mão. E eu também não abro mão da minha faca vermelha. Chegou a visão? Eu não abro mão de nenhuma. Não abro mão nem da minha Butterfly vermelha e nem da minha P250 azul. Então eu uso... Da minha P250 não, falei errado de novo. Da minha P2000. Eu não abro mão nem da minha P2000 azul e nem da minha faca vermelha. Então eu uso a luva branca como uma espécie de luva coringa. Se você quiser participar desses sorteios aí de depósito na conta de inscritos, eu faço todos os dias na Twitch. Twitch.tv barra saulo. Vem pra live. Ah, e esse vídeo provavelmente deve estar saindo durante o Major ou pós-Major, não sei. Mas aqui no canal vai sair vlogs do Major, dessa minha viagem pra Paris. E também nas lives vai ter algum conteúdo sobre o Major. Então dá um pulo, dá um pulo. Twitch.tv barra saulo. Dá um pulinho aqui. Tamo junto, meus lindos.